Declaração de líder, PC do bem, então, Renato Oliveira. Bom, uma parte, vereador. Presidente, saudar, presidente, a mesa diretora, demais colegas vereadores, quem que pediu a parte? Uma parte, vereador. Vereador Chuchu, sua parte imediata, depois que eu quero... Obrigado, vereador Renato, sabe o quanto eu lhe estimo e tem uma imagem na minha cabeça vendo o senhor na porta da fábrica defendendo os trabalhadores. Eu aprendi a respeitar a vereadora Denise Pessoa por um ato que o Pepe fez lá no bairro Serrano. Logo que o bairro Serrano começou, o nosso bairro foi trancado pelo partido do PMDB, hoje MDB, pelo atual prefeito Vitório Weber, Vitório III, onde ele não queria deixar o bairro, construir o bairro, construção do bairro. E eu queria dizer assim que era uma necessidade, as pessoas que estavam vindo de diversas cidades, Bom Jesus, Vacaria, não tinham condições de comprar um terreno aqui no centro. E daí nós fomos barrados pelo PMDB na época. E daí o Pepe Vargas, sensível a essas causas das pessoas necessitadas, e fez uma reunião com nós, lá atrás da igreja, e sentou no chão, e nós conversando, ele falou assim, eu vou fazer de tudo para liberar o bairro de vocês. Hoje o nosso bairro é liberado, um bairro grande, um bairro bonito, um bairro que tem gente de vacaria, Bom Jesus, Então nós temos o nosso lugarzinho de morar, graças à vereadora Denise, e na época o prefeito Pepe Vargas. Não sou PT, a pessoa que está dizendo, eu sou PT, eu não sou PT, eu sou das pessoas que trabalham na pró da sociedade mais carente. E eu vejo que o PT está sempre buscando trazer amparos aos trabalhadores, e essas pessoas mais carentes que mais sofrem nos bairros de Caxias do Sul. Por isso, vereadora Denise, você terá meu voto, e com muito orgulho vou votar em você. Obrigado. Obrigado, vereador Xuxa. Isso que o senhor falou, vereador Xuxa. Vereador Renato, o senhor presidente... Vereador Xuxa, agradeço pelo espaço. Isso aí chama ideologia. Se uma parte, vereador, depois... Só que eu queria fazer um raciocínio, depois eu comecei a... Você deu a parte para o vereador moleque, depois eu não sei... Obrigado, vereador Renato Oliveira, bem breve. Só porque antes eu tive pouco tempo ali com o meu líder, mas o vereador Marcon me citou. Quero deixar bem claro também que o meu voto no executivo, o vereador Marcon, foi para o Adiló, não foi para o Pepe. Inclusive, diversos do meu partido fizeram campanha para o Pepe. Na época, eu fiz campanha para o Adiló. Por isso que eu analiso muito bem o momento e do que se trata. Muitos aqui sabem e acompanharam, tanto no ano passado como neste ano, mas principalmente ano passado, eu apanhei muito do PT. Na ocasião, eu defendia, o meu entendimento era de defender quem precisava trabalhar. E muitos, principalmente integrantes do PT, me bateram. E nada mais justo, e não me senti intimidado, defendi o que eu acreditava, e nesse momento eu acredito em defender a questão da proporcionalidade. E vou lhe defender, e deixei muito bem claro o meu voto aberto à vereadora Denise. E lembrar, em 2011, eu estava anotando aqui, que o Marcos Daneluz assumiu a casa foi o último ano que o PT teve a presidência, vereador Denise. E o último, pode ter sido o único, mas o último. E o vice era do MDB. Então, só para deixar esse comentário aí em minha posição. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador Monek. Só para dizer o seguinte, que hoje as duas candidatas, que bom que Caxias tem duas ótimas candidatas, né? Quero dizer, vereadora Denise, o respeito que tenho a estimação para a senhora há bastante tempo, a vereadora Grades há menos tempo, né? A vereadora Grades, eu sei que foi procurada há menos tempo, né? Porque antes era outro candidato que representava esse grupo. Então, sim, vereadora Grades, então, o fato da senhora colocar o nome, o respeito, isso é bom. Então, e assim, ó, se fosse aqui, queria dizer assim, se fosse a vereadora Estena, se fosse o candidato do PT, se fosse o vereador Lucas, estaria votando igual a vereadora Denise. Se fosse do PSDB, quando for um candidato do PSDB, ah, vai ser a Marisol, vai ser o Cadore, vai ser a Tati? Não, para mim, o partido lá que decida, eu vou votar no candidato. Ah, o PSDB, a mesma coisa, vou respeitar o que o partido decidirá, então, assim, eu não voto, assim, então, por isso que nesse momento. Agora, a questão de a gente falar de ideologia, né? Eu sou um líder comunitário, sou comunitarista, mas o que o vereador me marcou, falou aí, é questão de ideologia mesmo. A gente sabe que eu tive a honra de ser secretário municipal, na época que se fez mais moradia nessa cidade. Da onde veio o dinheiro? Do governo federal. Agora, o que veio do governo federal até hoje para Caxias? O que veio nessa administração? Onde é que estão mais médicos? Onde é que estão mais médicos? Tem pessoas, presidente, que querem ser candidato, então tem eleição, ano que vem, que pode ser candidato, né? Onde é que estão mais médicos? A farmácia é popular, o Fies. Então, tem coisas que a gente tem que saber. Isso é ideologia, ideologia é isso. Quando se fez o maior número de moradias populares que veio para Caxias, foi quando estava o mundo na da presidente. E eu acredito, eu acredito que ele estará novamente na presidência. Porque o povo que quer, aquele povo que está passando necessidade, quer de novo que ele esteja na presidência. Mas esse não é o debate. O debate aqui da casa... Vereador Felipe, o senhor estava na presidência da casa. Eu tive a honra de estar na mesa com o senhor. Eu lembro que o senhor falava com o vereador Chico Guerra. Vê que o vereador Chico, esse projeto está meio... Tem alguns probleminhas ali. O Chico era o líder do governo. O que a gente pode corrigir o projeto deles? Eu vim ali e deslocar. Chico, vamos ali conversar. Corrigir o projeto. Nós, oposição. Oposição ao governo Guerra. Mas nós queríamos que andasse Caxias, que a Caxias andasse para frente. Assim, falamos com ele várias vezes. O projeto vinha, voltava para o Executivo. E assim, mais de uma vez foi feito isso. Então, assim, a Câmara de Vereadores, eu tive a honra, no ano eleitoral, de ser vice-presidente da casa. E vice-presidente da vereadora Geni. E ela ocupou, ela ocupou o governo municipal como prefeita em exercício. O pessoal dizia assim para mim, tu vai botar esse projeto aí na mesa para votação? Não sei. O Executivo, que Cires mandou o projeto, se o projeto estiver maduro, quem vai decidir, junto todos à mesa, mas a assessoria legislativa, se dizer que o projeto está maduro, nós vamos pôr em votação. Nós, quem lembra bem, evidente que colocou, até um caixão aqui, né, vereador Felipe? Um caixão, dizendo que era contra aquele projeto na casa. Não, nós vamos respeitar. Então, era a nossa função, como presidente naquele momento. Então, assim, quando a gente está aqui na casa, os poderes são totalmente diferentes. Aqui no Legislativo e lá no Executivo, mas pode-se trabalhar com certeza com harmonia. Pode-se trabalhar com harmonia. É isso que se fez, que se procurou fazer, até mesmo com o governo Guerra. Procurou fazer isso. E isso, agora, parece, na boca de algumas pessoas, que a vereadora Denise é um bicho papão. Ora, ela está aqui, ela vai trabalhar conforme a mesa que ela está junto. E eu acho que essa mesa, vereador Luiz, eu tinha algumas coisas contrárias a essa mesa, quero dizer, sinceramente, o que que era contrário? Porque a mesa, além de reunir, chamava todos os líderes. Eu disse, não tinha necessidade de fazer isso. Não tinha necessidade. A mesa tem poder para fazer isso, decidir em conjunto, mas era muito democrática para o meu gosto. Era muito democrática. Então, é isso que eu quero dizer. Porque podia decidir, porque tinha carta branca dos demais colegas aqui na casa. Então, assim, isso que eu quero dizer, porque eu vejo que, se eu a parte, vereadora, sei se aí, desculpe, tinha esquecido. Agora foi. Desculpa. Desculpa nada, senhor vereador Renato. Foi ótima a fala. E esse ano ele foi de muito aprendizado. E eu quero dizer que o trabalho do vereador Ues, enquanto presidente, nos momentos de divergência, principalmente, foi central para que a gente pudesse, aqui nesta casa, manter o bom debate. Eu jamais me sentiria confortável de estar aqui, sabendo que quem compõe a mesa diretora é um único pensamento, é um único campo político. Campo político este que incita o ódio, que utiliza as redes sociais não para mostrar o seu trabalho, e sim para desvalorizar o trabalho do coletivo. Não me sentiria parte desta casa legislativa se a gente não pudesse respeitar a democracia. Então, hoje, não votarei na Denise, eu votarei na representatividade, vereador Renato. Uma declaração de líder da bancada do PDT, presidente. Obrigado, obrigado, presidente. Então, mais uma vez, estou votando na Denise.